Bem pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Nilson e a Vivian tá ali me gravando Vocês estão no canal Vivian Variedade Que fala tudo sobre crepes Hoje a gente passou, uns dois dias depois Daquele vídeo que ela lançou aí Tá dando continuidade aqui a montagem Olha como ficou bonito aqui Aqui as pessoas vão Ver que ainda tem a divisória lá pra trás E aqui você atende o cliente Ficou bonito Eles estão montando pro lado de lá também Alguns espaços são maiores que os outros Que tem pessoas que trazem mais Máquina, mais produto Tipo nós, assim, e os normais é de 3 metros Isso, aham E pessoal, pro lado lá onde seria Que eu não sei se vai ser meu ponto Que até agora eu não sei onde vai ser Aí lá ainda não está montado Mas é bem É bem bacana, tipo eles fizeram uma divisória Pra cozinha ficar pra lá E aqui só pra atender os clientes, achei bem interessante Ano passado eu não falo assim, né Nilson? É, eles entregam tudo montadinho pra nós A gente só vê no dia se instala aí Na verdade dessa forma aqui Não sei se pra nós Porque aqui é a parte, como eu falei pra você Da igreja Da igreja que é responsável pelo evento Então a parte de cá Só vamos saber depois Não, eles estão revestindo Mas isso não quer dizer que eles vão fazer a divisória Daí aqui, como eu falei pra vocês É a parte do churrasco Que eles acham churrasco ali atrás, né Aqui vem a bancada pro churrasco E aqui é uma das entradas pra entrar na festa E tem outra entrada pra lá também Ó, ficou legal, tudo bem fechadinho Tudo bem Ó, primeiro eles fazem a bancada E depois eles forram, né Embora a gente usa, como eu falei pra vocês A minha mesa pro lado de lá Porque nem cabe uma máquina de crepe aqui E vocês podem ver que todas as barracas Elas tem três Algumas são maiores Eu não sei como que vai ser esse ano Se eles vão conseguir ceder o mesmo tamanho Pra todo mundo, né Mas é assim, pessoal Estão terminando Vai começar daqui uns dias aqui, né Isso Daí é assim, pessoal Eu vou estar gravando pra vocês o que eu puder Porque eu também vou ter uma viagem bem próxima Desse evento E eu vou ter que largar minha equipe aqui Pra ver como que a gente vai se virar, né Nos dois dias eu vou estar ausente desse evento Porém Eu confio, né Deixar o meu filho Ele já, né Entende tudo Então pra ele mais falando Ele tá me ligando Vou atender ele aqui, pessoal E volto com vocês daqui a pouco Ó, pra vocês verem Ali onde tá o nosso carro Ali, ó Ali, aqui é uma saída de emergência É, saída de emergência Aí dali pra lá Eles ainda vão montar Pode ver que essas tendas aqui, ó Eles estão dando continuidade lá Porque aqui, assim, é tudo tenda Ó, pra vocês verem As tendas, né, Nilson É bom que ele protege da chuva, do sol Então eu sempre trabalhei pro... Sempre trabalhei pra esse lado de cá Só o ano passado que eu trabalhei pro lado de lá Mas eu acho que já não vai ser o mesmo lugar Porque o lugar que era o lugar meu Eles já deixaram com espaço bem maior Que é quando vem um pessoal lá de São Paulo Se eu não me engano Eles trabalham com pinto Eles precisam de um espaço um pouco maior, tá Então provavelmente... É, provavelmente Alguém vem, outro não vem É, tem uns que nunca deixam de vir Então a gente vai gravandinho pra vocês, né, Nilson? Mantendo vocês informados aí de tudo Que fica acontecendo aqui o passo a passo, né, Nilson? Exatamente Então, fique com o vídeo E deixe aquele like, né, Nilson? Se inscreva no canal Quem não for inscrito Lembrando, né, Se eu quero vir mais pra cá Pra falar um pouquinho Sobre a receita Quem tiver interesse Lembrando, pessoal Que, ó Pra você Chegando no final do ano E quer ganhar o dinheirinho extra Ou quer se tornar independente Igual eu e a Vídeo quiser A gente tá disponibilizando A nossa receita pra você Que se tornar membro Na opção descontão Você se tornando membro Na opção descontão Somente na opção descontão Você vai ter o direito A um super desconto Na compra da nossa receita E lembrando E além de tudo Vai receber 20 vídeos Que fala tudo sobre o Preps É como se fosse um curso Lembrando que esse formato Já se encerra agora Em dezembro, janeiro Tudo novo, né, Nilson? Isso, aproveita Que essa é uma opção Muito boa E com custo-benefício É muito bom Porque talvez a gente mude Talvez não A gente vai mudar Pode ser que ela suba o preço Se eu fosse você Aproveitaria agora Ainda mais que é final de ano Que você pode colocar o Crepes aí Que ele tem um retorno Super garantido E muito rápido Você vai ganhar um bom dinheiro Final de ano E esses 20 vídeos Para membro da opção descontão Ele vai te ensinar Te dar muitas dicas De como trabalhar com o Crepes Eu também vou passar meu WhatsApp Pra você tirar dúvidas comigo E também Você vai ter um desconto Na compra da receita Pessoal, vou parar por aqui Que o meu filho não para de me ligar Fiquem todos com Deus E aguarde os próximos vídeos Tchau 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 Tchau